Desde esse momento até hoje, ela ainda tem pra mim uma das vozes mais lindas do mundo. Foi a minha musa de infância, vamos dizer, de adolescência, e ainda é uma das minhas musas. Em quem, inclusive, eu me inspiro também até hoje pra poder cantar pra vocês. Edith Veiga. Obrigado por estar aqui, Edith Veiga. E é pra você que eu canto agora. Eu te amo. Eu te amo. Viu? Eu te amo, mas... Eu vou gritar pra todo mundo. Eu vou gritar, vamos lá. Briguei com você e o culpado fui eu, que não soube entender. Quando o nosso amor começou a nascer, eu devia saber, não podia morrer. Não, briguei com você e agora só resta tentar esquecer. Tanto amor que ganhei e perdi sem saber que você era tudo, enfim, para mim. Meu amor, briguei com você. Só agora eu vi que o meu mundo caiu. Só agora eu vi que o meu mundo caiu. Quando olhei pra você, você nada sentiu. Eu me vi em você e você nem me viu. Meu amor, briguei com você. Só agora eu vi que o meu mundo caiu. Quando olhei pra você, você nada sentiu. Eu me vi em você e você nem me viu. Eu me vi em você e você nem me viu. Eu me vi que o meu mundo caiu. Eu me vi que Deus está em você e eu. Eu me vi en tais, sim. Eu me vi que o meu mundo caiu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Briguei com você Só agora eu vi Que o meu mundo caiu Quando olhei pra você Você nada sentiu Eu me vi em você E você Nem me fez E você Bravo!